Ticotico Tô no salão de mané, fico uma morena Deu um grito me chamando pra dançar O safoneiro era um tal de nego, tico no tanto Tocava o ticotico no fubá Olhete, chão, vinha, poeira, leva o tramo Com o safado se acabando, tava fora pra treinar E a morena em meu ouvido, com chichando Tô caixando, adorando o ticotico no fubá E a morena em meu ouvido, com chichando Tô caixando, adorando o ticotico no fubá É, nega, 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 ticotico no fubá Mudaram fogo no salão de mané, fico uma morena E a morena em meu ouvido, com chichando É, nega, ticotico no fubá 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 Estava bora pra coelhar E a morena e o meu ouvido Cuchichando no gachino Madarano, tico-tico no fubá E a morena e o meu ouvido Cuchichando no madarano É negativo, tico-tico no fubá É negativo, tico-tico no fubá É negativo, tico-tico no fubá Belo jeito que o chauve Não dá saber como acabar É negativo, tico-tico no fubá É negativo, tico-tico no fubá É negativo, tico-tico no fubá Belo jeito que o chauve Não dá saber como acabar Segura gente, muito obrigada